Outra vez, é assim, estou a filmar! Puky Qual sou a pulseira de delícia? Morninha Mariana Johnny Jones Marroquinos Andrés Venturos Andrés Venturos Este foi o pão mais caro que eu já fiz Este foi o pão mais caro que eu já fiz E agora? Oh! Nundias 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 Ainda branco Nundias Nundias ainda branco E fora, para terminar Branco Nuno Marroquinos Marianas Cookies Chabalique Quanto é que dá a divisão de tudo? Quanto é que dá a Mariana? Acho que ele se esqueceu Treze e sete Treze? É tudo E não meteu o... Não, não meteu o... Não, não meteu o... Não, não meteu o... Olha Olha, foram duas pastas de sardinho Tchau 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 Tchau